Quando surge a família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente tá cheio de informação, hein? A gente tem um jogador que a Leila vetou porque vazou informação, o Palmeiras interessado e Claudinho, é isso mesmo, o Claudinho do Zenit na mira, vou passar info disso. E a torcida está pedindo o Fernandinho, eita! Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo, então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu sou o Carta, aqui do Carta na Rede, e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Pessoal, dando início aos nossos assuntos, já queria começar aí falando do Fernandinho. É o seguinte, essa semana foi divulgado que o Fernandinho, ele não vai permanecer no sítio, eu trouxe até uma informação sobre isso, comentei que ele poderia jogar de meio campo, de volante no Palmeiras, talvez até um armador, pela qualidade do futebol. Teve gente que falou, ai, você não ia manjar nada. Falei, gente, vocês tem que assistir futebol europeu, né? Você tem que ver a qualidade dos jogadores. E principalmente quando você põe a qualidade de um jogador desse jogando aqui no Brasil, tá? Olha a diferença, olha como muda isso. Então, o Fernandinho, ele foi dito que ele não permanece no sítio e a intenção dele é voltar para o Brasil. Então, eu até trouxe isso, como eu comentei, e grande parte da torcida começou a dizer, cara, por que não vem? Por que não vem? Vem, Fernandinho, vem! Então, começou a mobilização das pessoas na internet, nas redes sociais do Fernandinho, pedindo para ele vir para o Palmeiras. Seria interessante, seria ótimo, seria um puta meio campo, velho. Já pensou o Fernandinho, Danilo, Veiga, eita ferro, cê é louco. Ou então, com o Zé Rafael também, cê tá maluco, que time é esse, rapaz? Seria top, top demais. Coloca aqui embaixo a sua opinião, quero saber se você acha que seria uma boa o Fernandinho vir ou não para o Verdão. Pessoal, eu queria trazer aqui para vocês, então, a Porcolândia. A Porcolândia é a maior loja temática do Palmeiras do mundo, com produtos licenciados pelo Palmeiras pela Puma. Essa lupa aqui, esse óculos, vocês encontram lá, é licenciado pelo Palmeiras também, tá? Então, tem camisas originais, produtos aí como caneca, copos, cara, tem até café do Palmeiras, tem muita coisa. A Porcolândia tem uma rádio dentro dela, que é a Rádio Verdão, Web Rádio Verdão, que está dentro da loja. Então, se você der uma passada lá, utilize o cupom CartaNAREDE, ou então, online, utilize também o cupom CartaNAREDE. Beleza? Porcolândia1914.com.br ou Rua Caraibas32, estamos juntos. Então, pessoal, agora dando sequência aos nossos assuntos, alguma coisa, tem um assunto aqui que eu queria falar com vocês. Há um tempo atrás, o Palmeiras estava atrás de um centro, quer dizer, o Palmeiras continua atrás de um centroavante, só que há algum tempo atrás, o Palmeiras estava atrás do João Pedro, do Hawaii. E o que aconteceu? Ficou a negociação pra lá, negociação pra cá, João Pedro vem, João Pedro não vem. Aí veio o Nicola, noticiou muita coisa sobre o jogador, e a gente ficou, caramba, mas o Nicola sempre tem informação, né? E as pessoas procuram ele, a gente sabe. E ontem foi divulgado que um dos fatores que acabou aí brecando a contratação do João Pedro foi o vazamento de informação para o Nicola, para outros meios de comunicações. Então, foi vazado o salário dele, que ia ser uma fortuna, e que o Palmeiras teria que desembolsar aí 30 milhões de reais para ter o centroavante no Palmeiras. Centroavante de 29 anos, né? Então, a gente ficou meio assim. Depois desse vazamento, o Palmeiras parou de dar o retorno para o João Pedro. O Palmeiras foi conversar diretamente com o jogador, porque já entendia que ali a negociação funcionaria muito bem pelo lado do Palmeiras e da equipe, onde o João Pedro atua. Então, o Palmeiras foi conversar com o jogador e esperando muita coisa que ali acabou não respondendo e ficou por isso. O jogador não veio para o Palmeiras. Mas o que estão dizendo internamente é que a Leila ficou louca da vida, porque vazou o salário, vazou quanto o Palmeiras ia pagar, tudo isso. Eu acho que é assim, eu já falei para vocês, a Leila está aprendendo a digerir o futebol. Digerir mesmo, descendo. Está aprendendo a descer o que é o futebol brasileiro. Eu sei que no futebol americano, toda negociação, quando acontece, é mostrado lá o salário do cara, o quanto que o time pagou, quantas prestações são, como que é o salário, tudo isso. Aqui é tudo obscuro. A gente sabe que tem no BID, mas a gente não sabe realmente o quanto que pagou, o quanto isso, tanto que quando vem alguma notícia falando que o Jorge, o Palmeiras, paga um milhão por mês, todo mundo fala, é mentira, porque o Nicola falou, mas espera aí, o clube veio falar quanto que vai pagar o jogador? Ai, mas não pode, porque o país que a gente vive é muito isso, muito aquilo. Não, eu concordo, se você fizer uma lista dos mais bem pagos aí, eu concordo, não vale a pena você fazer que é perigoso. Mas você contrata um jogador, você está falando, a área esportiva, tudo isso, você não vai colocar o contrato dele? A clareza do negócio? É isso que falta. Então, quando vaza um negócio desse, um assunto desse, essa informação, a Leila fica brava da vida, é porque ela tem que se ligar que precisa ter clareza no futebol. Ai, não tem que ter, porque futebol... Não, tem que ter sim, cara, tem que ser. Porque tem gente que paga o sócio torcedor e investe o dinheiro nisso daí. O cara, ele paga o sócio torcedor, investe o dinheiro, ele quer clareza de onde está, quanto que estão pagando, o que estão fazendo. Ah, mas contratou. Tá, contratou, mas de que forma? Como é que foi? A contratação tá pagando quanto pra saber se é justo o dinheiro que tá sendo investido? É assim, cara. Infelizmente, o mundo é assim hoje. O mundo precisa de clareza, não pode existir mais coisas obscuras que aconteciam, né? Vamos falar a verdade. É isso aí. Pessoal, pro nosso último assunto, e se você chegou até agora no vídeo, não esquece do seu like e da sua inscrição. Se você é novo no canal, coloque a sua inscrição, que me ajuda demais. E também o like se você é veterano. Vamos subir mais esse vídeo e crescer no canal, tá? Não se esqueçam, chegaram a 150 mil inscritos, sorteio de duas camisas, beleza? E também um livro do Abel. Tamo junto. Pessoal, agora vamos falar o seguinte. O Palmeiras, ele se interessou pelo Claudinho. A gente sabe esse problema que está acontecendo no mundo. O Claudinho, o time do Claudinho é o Zenit, que joga na Rússia. Então, o Claudinho está preocupado com a situação dele e da família dele também, né? Aí é a segurança de todo mundo. Então, ele está tentando sair do clube, tentar o empréstimo, ressentir alguma coisa com o clube, para que ele possa sair e jogar, sei lá, o futebol brasileiro ou outro clube da Europa. Para ele vir para o futebol brasileiro, seria interessante, porque é um cara já conhecido, um cara que é bola, joga muito. Agora, o Palmeiras se interessou com ele, talvez se interessou por ele, e seria uma contratação aí para o segundo semestre mesmo, para o segundo semestre. A gente sabe, a janela vai abrir dia 15 de julho agora desse ano. É quando os clubes poderão voltar a contratar jogador, poderão virar esse horizonte aí, né? Bom, o Claudinho, a gente sabe, ele jogou no Corinthians, onde tem uma passagem que ninguém lembra. Depois foi para o RB, para o Bragantino, e aí ele estourou, jogou, fez um ótimo campeonato paulista o ano passado, ficou super conhecido, todo mundo ficou admirado, como que ele estourou no RB e não estourou na gambasada, tudo isso. Então, eu vejo como o Palmeiras investir. Eu sei que muita gente já vai colocar aqui no comentário se é que já não colocou quando eu comecei a falar desse assunto. Ah, não vem. Ah, não confio nessa direção. Cara, tamo junto. Eu também não confio. Só que virar e falar, ah, não sei, é muito vidente, né? Eu trago umas videntes às vezes aqui, trazendo notícias de videntes, porque eu acredito nisso, mas eu não acredito o cara do nada virar e falar isso. Aí não, né? Aí não dá. É embasado na faculdade dos doidos. Não existe isso. Então, é assim, a gente não sabe. O Claudinho, ele sabe a grandeza do Palmeiras, jogou contra o Palmeiras, tomou couro várias vezes do Verdão. Então, se o Palmeiras fizesse uma investida pro segundo semestre, esse cara viesse pra cá, porque assim, por mais que acabe o problema lá que tá acontecendo, na Europa, que todo mundo sabe, por mais que acabe esse problema, vai ficar até arrasada por um tempo. Uma bagunça. Então, nem sabe se os caras vão conseguir voltar a jogar tão cedo, né? Tá meio complicado isso. Aliás, eu nem sei se eles estão jogando. Pelo menos há 10 dias atrás não estavam. Não sei agora. Então, precisa fazer o quê? Se organizar, que a gente consegue trazer o jogador. E seria uma ótima contratação. E ajudar muito ali o nosso ataque. A gente sabe como tem sondagem de cara europeia em cima dos nossos jogadores. E o Claudinho chegando seria, cara, perfeito. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. Fiquem com Deus. Like, inscrição e sininho. Tamo junto. Ótimo feriado. Avante palestra e falhou!